Eu declaro sobre a tua vida a bênção de Deus, eu declaro sobre você direção do Espírito Santo, eu declaro sobre você libertação em nome de Jesus, abundância financeira na tua vida, salvação da tua família em nome de Jesus e todo o mal que se levanta contra a tua vida. Se os inimigos, se os demônios se levantam contra você por um caminho, em nome de Jesus, eles fogem por sete caminhos. Você concorda? Você crê? Se você crê, já coloca aqui nos comentários, eu creio. E vamos lá, né gente, como é que vocês estão? Deus abençoe vocês, peço desculpas, ontem eu não pude fazer pessoal oração, não estava bem. Às vezes eu tenho aí um quadro meio indefinido de gastrite, umas coisas estranhas, né, que eu, enfim, já fiz, mas estou melhorando, né, faz parte, né gente. Então peço desculpas e, por favor, coloca aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Estou aqui para orar por você. É novo aqui no canal? Faça-me te conhecer, coloca aqui nos comentários. E é isso, né, inscreva-se e vamos lá. Mas você precisa, todos vocês, colocar aqui nos comentários os pedidos de oração. Nós vamos orar agora, eu quero orar por ti, mas, além da oração aqui no coletivo, depois eu oro no particular por você, amém? Eu quero ler aqui, rapidamente, dois textos para, antes de orar por você, é, só um momento, Deus é bom demais, ô pai, manifesta o teu poder, senhor. Canta lá, basuri, anda ali, manamassu, lebandokumai. Tiago 5, 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Então, quando há sofrimento, quando você não está bem, quando você está com alguma, diante de alguma angústia, ore. Agora, vamos para o Salmo 91. Salmo 91, gente. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e, sob as suas asas, estarás seguro. Bom, você conhece o Salmo 91. O que eu quero dizer para ti aqui? Quando você estiver angustiado, angustiada, há dias onde estamos para baixo. Às vezes, as nossas emoções estão afetadas. Parece que estamos mais sensíveis. Bate o desânimo, porque nem sempre é possível vermos as coisas acontecerem do jeito que nós esperamos, na verdade. E, enfim, é onde nós, muitas vezes, presenciamos os sofrimentos. Quero te dar um segredo aqui. Quando você não estiver bem, presta atenção. Ao invés de você se encavernar, não querer ver ninguém, ficar ali, né, recluso, reclusa, vá para a presença de Deus e adore a Deus. Adoração. Sim, você até pode dar um tempo de conversar com as pessoas. Você tem esse direito de manter-se sozinha, sozinho por um tempo. Mas aproveita esse tempo. Não é para curtir depressão, para ficar mal. Com todo respeito, quando eu falo depressão, né? Porque sabemos que a depressão é uma doença que requer tratamento médico. Mas, já que você vai se afastar das pessoas nesse momento, adore a Deus. Entra para o teu quarto. Deixa o celular de lado. Adore ao Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Esses dias eu não estava legal, pessoal. Às vezes acontece, né? O que eu fiz? Eu fui para a presença de Deus. Eu fiquei ali. Não é fácil. Você precisa ter um foco, ter um alvo. Pai, eu estou aqui. Me visita, me encha. Vem sobre mim. Comecei a buscar. Até que, de repente, ele veio. Ah, pessoal, aí quando ele nos enche, quando somos cheios do Espírito, ah, nós somos restaurados, nós ficamos bem, entendeu? Adore a Deus. E quando você adora, cumpre na tua vida as promessas do Salmo 91. Quero orar por você aqui. Vamos orar. Então, fecha aqui os teus olhos. Ore junto comigo. Pai, nós estamos aqui hoje. Eu estou aqui junto, junto aqui com os meus irmãos. Estamos aqui por tua causa. viemos aqui para te buscar. Ó, Deus querido, não há ninguém como tu. Ninguém se compara a ti. Tu és o Deus eterno. Foi o Senhor quem projetou as nossas vidas. Foi o Senhor quem sonhou conosco. Obrigado, Pai. Ah, Senhor. E nós queremos te devolver as nossas vidas. Espírito Santo, vem sobre nós. Senhor, encha-me e encha os meus irmãos. Ó, Pai, em nome de Jesus, faça novas todas as coisas na minha vida. O Senhor sabe do que eu preciso. O Senhor sabe daquilo que os meus irmãos necessitam. Então, ó, Deus, venha fazer algo novo em nós e através de nós. Eu me apresento diante de ti, Pai. Me encha. Eu te adoro nessa manhã. Eu te adoro nesse dia de todo o meu coração. Eu te busco hoje, Pai. Os meus olhos estão em ti. Ó, Deus, fala comigo. Me visita, Espírito Santo. Leva-me mais alto. Espírito de Deus, retira de mim aquilo que talvez seja um impedimento para que eu vá mais longe, para que eu vá de maneira mais profunda. Eu quero viver contigo, viver para ti. Eu quero te conhecer. Ah, meu Deus, eu quero te conhecer. Quero te ver, Senhor. Espírito Santo, vem me guiar. Vem. Espírito Santo, eu quero ter comunhão contigo. Eu estou aqui para isso. Espírito Santo, eu quero te sentir. Eu quero aprender cada vez mais a discernir a tua voz. Fala comigo. Eu preciso de direção. Os meus irmãos que estão aqui precisam de direção. Fala conosco. Encha-nos. Venha nos encher, Senhor. Venha. Oh, Deus, encha-me. Encha-me, Espírito Santo. Será que você pode também pedir isso para ele aí? Diga, me encha ou encha-me, Espírito Santo. Pai, a tua presença é melhor que tudo. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é maravilhosa, Pai. Oh, meu Deus. Vem. Me guia. Pai, eu oro por cada pessoa que aqui comigo está e peço para que o Senhor venha de encontro a cada necessidade. Venha colocar a vida de todo mundo aqui em ordem. venha restaurar, oh, Deus, as áreas que necessitam de restauração. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Venha restaurar, oh, Pai querido, essa família, esse casamento. Eu apresento aqui a vida, Deus, das esposas, a vida dos maridos. Restaura em nome de Jesus. Pai Santo, guarda a vida dos filhos. Sejam eles livrados do mal. meu Deus, a vida dos irmãos. Ah, Pai, aqueles que, principalmente aqueles que estão longe do Senhor, tem misericórdia deles. Eu intercedo, Pai. Perdoa o pecado deles. Perdoa. Preserva a vida deles. E lança a luz, oh, Deus, a fim de que eles, ah, Pai, a fim de que eles vejam e reconheçam o pecado. e o tanto que se afastaram de ti. Faz isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda a força espiritual. Os demônios que se levantaram contra nós. Manda os seus anjos agora, Senhor. E eu declaro que para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir toda a obra do diabo. eu te ordeno o demônio maldito pega toda a sua maldade e saia em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai querido, as nossas finanças. Abençoe, ó Senhor, as nossas empresas. Que sejamos prósperos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? É isso. Coloca então aqui, Pai, antes disso, cada pedido de oração que tem sido colocado aqui nos vídeos. Eu peço para que o Senhor, ó meu Deus, dê uma atenção especial e venha responder cada oração em nome de Jesus. Tudo bem? Deixa curtida no teu vídeo. Ó, de todo coração agradeço a vida de vocês, a vida da Elaine, Elaine que fez uma oferta ontem aqui na minha vida no canal. Deus te abençoe, minha irmã, faça você prosperar ainda mais, né? Bem como todos os outros que se movem em generosidade têm nos abençoado. É uma bênção caminhar com vocês. É uma honra mesmo, tá? Orem também por mim. E é isso aí, gente. Tamo aí, né, no comecinho do ano. E... E é isso. Vou ficando por aqui. Amo a vida de vocês. E até amanhã. Amo a vida de vocês.